Eu vou te mostrar agora como você pode criar o seu próprio encurtador de URL em questão de minutos. Fala, Tec! Hoje eu vou te mostrar como você pode criar o seu próprio encurtador de URL sem nenhum tipo de complicação, utilizando apenas o GitHub e o GitHub Pages. É tudo na nuvem, é tudo dentro de um repositório que você pode clonar para a sua conta, alterar, usar, personalizar do jeito que você quiser. A ideia hoje é que eu apresente esta solução para vocês, é que eu mostre como configurar e depois, caso vocês queiram utilizar um domínio próprio e não entenderem muito bem como funciona, é só deixar nos comentários que eu vou criar um segundo vídeo, eu vou gravar um segundo TecCast para mostrar a parte de domínio. Mas o legal é que hoje vocês vão ver que isso é muito fácil. Ter um encurtador de URL nunca foi tão simples quanto vocês vão ver agora. Esse é o repositório oficial do encurtador de URL. Como vocês estão vendo, ele é super simples. É basicamente HTML, JavaScript, utilizando as APIs do próprio GitHub. Então aqui no repositório oficial você tem todas as informações de como funciona, tem toda a documentação de como você pode configurar no seu próprio ou na sua própria conta no GitHub. E tem aqui também um exemplo de como você pode usar. Então você usa aqui, ele manda para cá. Se eu pegar a URL dessa demonstração, porque ele está usando um domínio próprio aqui, então ele criou um domínio super curto, eu coloquei o domínio dele e um ID que é o 112, foi lá para o site da Epic. Então é assim que funciona. E ele não tem banco de dados. O banco de dados do encurtador, onde ficam armazenadas as URLs que serão encurtadas, é dentro das issues do próprio GitHub. Olha só que sensacional. Você entra aqui nas issues, cria uma nova issue. No título você coloca a URL que você quer encurtar e a aplicação, o appzinho que o nosso amigo Nelson criou, que é o nome do dono aqui do repositório oficial, ele faz toda a mágica de pegar e usar a API do próprio GitHub e já encurtar e redirecionar o usuário para aquela URL padrão que você quer. Para você usar este encurtador e configurar com as informações que você quiser, é super tranquilo. A primeira coisa que você tem que fazer é um fork deste repositório para a sua conta dentro do GitHub. Então é só clicar aqui no fork, selecionar a sua conta. Ele vai levar estes dados, estes códigos todos lá para dentro do seu ou da sua conta no GitHub. E aqui é onde você pode trabalhar. Aqui a gente precisa fazer algumas coisas para que este encurtador funcione. A primeira é ir nas configurações do repositório, habilitar as issues, porque de padrão ela vem desabilitada. Então é só selecionar aqui a opção issue, acabou. E depois habilitar também o GitHub Pages, que basicamente você seleciona o branch que você quer e depois o template que você quer usar. Mas no nosso caso a gente não vai precisar fazer nada disso. A gente só precisa selecionar o branch lá dentro do nosso repositório, que nesse caso é o principal, e salvar. Pronto! A primeira parte da configuração está feita. E aí você tem aqui uma URL que você pode começar a usar, só que aqui é com o domínio do próprio GitHub Pages. No próximo vídeo, caso vocês queiram, eu posso mostrar como registrar um domínio e configurar aqui dentro da opção do GitHub Pages. Não vai ser hoje que eu vou fazer isso, para não ficar um vídeo muito longo também. Então agora que a gente já fez isso, nós temos que voltar lá nos códigos, no código da aplicação, do appzinho, e fazer o seguinte. A primeira coisa é excluir este arquivo CNAME, porque este arquivo só funciona para domínio. Então como a gente não vai fazer isso agora, a gente pode simplesmente excluir ele do repositório. Agora a gente precisa fazer duas configuraçõezinhas bem simples no arquivo 404.html. Então a gente entra nele, clica para editar. Eu estou fazendo tudo isso na própria interface do GitHub, porque é mais fácil, mais rápido. Mas isso aqui você também poderia fazer no seu computador, né? Você só instala o Git aí, usa o Visual Studio Code ou qualquer outro editor, altera, sobe de novo para o repositório, publica e faz tudo mais. Mas eu já estou fazendo direto aqui em produção e direto no GitHub, para ser mais rápido. Mas na continuação, quando a gente for configurar um vídeo, daí a gente pode até usar o Git instalado no computador, bonitinho, integrado no Visual Studio Code. Então está aqui no arquivo 404. A primeira coisa que eu preciso alterar é aqui esta informação, que é a URL ou endereço do meu repositório. Então, usuário, eu vou tirar o Nelson, né? Inclusive, parabéns, Nelson, pelo seu app aqui, pelo seu encurtador de URL. Se um dia você ver este vídeo, meus parabéns. Que ideia sensacional que você teve para este encurtador. Então aqui no lugar do Nelson, eu vou pôr Siloto, né? Que é o meu usuário. Aí você coloca o de vocês, né? Eu coloco o seu. E aqui é a URL, né? Logo depois do meu usuário, eu tenho que colocar o nome do meu repositório. Nesse caso, é igualzinho, já está aqui, só que daí eu vou tirar o traço DB. Fiz isso, eu só tenho que alterar agora esta outra variável de 0 para 1, porque eu não vou usar um domínio próprio. Quando eu não uso domínio próprio, a variável aqui tem que ser 1, porque senão não vai funcionar o seu encurtador. No mais, é deixar do jeito que está e agora salvar, né? Comitar estas alterações. Pronto, alterei a última coisa que eu precisava no código. Agora a gente já pode começar a usar o nosso encurtador. Só que para ele funcionar, nós temos que criar uma issue, que no título dessa issue vai ser a URL ou endereço na internet que eu quero encurtar. Então, eu venho aqui nas issues, crio uma nova e aqui no título eu vou colocar a URL que eu quero. Então, HTTPS, dois pontos, barra, barra, techzoom.com.br. Então, eu quero encurtar a URL techzoom.com.br. Vou enviar, submeter e na hora que ele faz isso, ele cria aqui um ID. Então, cada issue que você criar tem um ID único. Esse ID é o que você vai usar na URL encurtada. Olha só que legal, o banco de dados são as issues dentro do próprio repositório. Agora eu vou acessar a minha página que está hospedada aqui dentro do GitHub, através do GitHub Pages. Então, como ele cria uma URL bem grande, caso você não lembre ou não se recorde como é montada esta URL, é só vir de novo aqui nas configurações, descer até o GitHub Pages que você tem ela aqui. A gente pode acessar ela. Você vai cair nessa telinha que você pode personalizar lá no index.html. E se você chegar aqui e colocar o 1 na frente, que é o ID da issue que a gente acabou de criar, e der o Enter, ele vai para o techzoom. Olha aí o encurtador funcionando. Lógico que esta URL ficou gigante. Por isso que é legal você usar um domínio próprio. E por isso, caso você queira uma continuação, deixa aí nos comentários. Mas vamos ver se funciona mesmo? Vou voltar lá nas minhas issues e vou criar uma nova. Vou criar aqui uma issue que vai me levar para o site do YouTube. Então, https, dois pontos, barra, barra, youtube.com, barra, techzoom. Vou levar lá para o canal do techzoom. Vou submeter essa issue, vou criar ou vou salvar ela aqui. E olha só, ele criou o ID 2 agora. Então, se eu vier aqui no final da URL do GitHub Pages e colocar um 2 e der o Enter, olha lá para onde ele me leva, para o canal do techzoom. É assim que você cria o seu próprio encurtador de URL, de um jeito fácil, simples e o melhor, sem gastar nada. E aí, tecker, curtiu a dica? E não pense que é difícil ou complicado configurar o domínio próprio. É muito tranquilo. Mas para você ver como é feito isso, deixa nos comentários, que assim eu posso criar a continuação, combinado? Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueçam de curtir e compartilhar com seus amigos. Além, é claro, de assinar o canal do Techzoom e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo Techcast. E aí, tchau, tchau, tchau.